E agora a gente muda de assunto porque moradores do Sumaré reclamam de entulho acumulado na rua José Erasmo de Moura e aproveitam para cobrar da Prefeitura agilidade na obra de calçamento e também de construção das calçadas. Após muita espera, Kaline comemorou quando chegou o calçamento na rua José Erasmo de Moura. Ela só não sabia que essa felicidade viraria um transtorno. Antes dessas calçadas, nós tudo, cada um tínhamos suas calçadas. Cada pessoa, cada morador trabalhou, batalhou para fazer. Aí vieram, fizeram o calçamento, começaram a quebrar as calçadas. A gente deixou pensando que ia fazer uma coisa bonita, mas só que fizeram isso aqui. Entra firma, sai firma. O motivo que sai eu não sei. Mas eu só queria que a Prefeitura tivesse compaixão da gente e viesse ajeitar o que eles começaram. Nós presenciamos o trabalho sendo feito por equipes contratadas pela Prefeitura. No entanto, Kaline afirma que o maior transtorno é a espera e a troca de uma equipe para outra, o que atrasa a obra. Meu marido até falou que ia fazer daqui para o final do ano, se não ajeitasse, ia fazer um calçadão só. Só que já passaram para ele que se ele vizesse, ele ia pagar uma multa. Quer dizer que ele nem vem terminar e nem deixa a gente ajeitar a frente da casa da gente. Daqui para o final do ano, creio eu que eles venham mesmo terminar o que eles começaram, né? É o que você pede, então, o seu pedido? É o meu pedido. É o meu apelo à Prefeitura que ele venha terminar o que eles começaram. Outro problema é com o entulho que vem sendo deixado na rua. Esse lixo apareceu depois que eles fizeram, inventaram fazer as calçadas, que nem as calçadas eles fizeram ainda, né? Hoje trabalham um dia num, aí param uma semana, passam duas semanas sem vim. Aí depois que eles fizeram esse calçamento, apareceu esse lixo, que eles cortaram os pés de pau e não tiraram. Não é lixo de levar no carro de lixo, é entulho. Entulho que eles botaram e não tiraram. Entulho que eles fizeram isso aí. Legenda Adriana Zanotto